Alice Vone, que mora no Jardim Guanabara, ficou assustada com a chuva de ontem. Parte da árvore que fica na calçada da casa da professora caiu, e essa não foi a primeira vez. Principalmente quando está ventando bastante, porque é por causa da fiação, né? Aí a gente fica bem assustado, já teve curto aí, então é bem difícil. Esse foi o resultado da chuva, que atingiu boa parte da capital na tarde de segunda-feira. Ao todo, 61 árvores caíram, a maioria nas regiões sudoeste e noroeste. Essa aqui, no setor Urias Magalhães, atingiu um carro. Vídeos gravados por moradores mostram a chuva forte e rápida, acompanhada de muito vento. A estação meteorológica da região noroeste registrou rajadas de até 40 km por hora. No setor Goiânia 2, choveu mais de 7 mm em 20 minutos, o que é considerado muito em um curto período de tempo. As primeiras chuvas, elas vêm sempre acompanhadas de muito vento, né? A atmosfera está carregada e chuva pesada, né? Forte. Então é comum cair, não tem como não cair. Cai na cidade, cai na selva, né? Cai em todo lugar. E nem sempre o vento forte é o único motivo da queda de árvores. A idade avançada, uma poda errada e até doenças também podem contribuir para isso. Essa daqui, por exemplo, olha só, já estava sem a raiz por causa de uma doença que o seu Jerônimo não sabia, né? O senhor plantou a árvore aqui e foi pego de surpresa. É, mais ou menos uns 5 a 7 anos, né? Eu ganhei ela lá na universidade, é um IP branco, e estava brocado aí embaixo, na base dela, e eu não percebi. Só este mês, mais de 100 árvores caíram em Goiânia. O diretor de parques e da unidade de conservação da AMA orienta sobre como o morador pode abrir um procedimento para a retirada de uma árvore, se necessário. Abra o processo na AMA para que os nossos técnicos, as pessoas devidamente qualificadas e habilitadas para isso, façam avaliação e dê o parecer conforme a sua necessidade. Ele também disse que vai começar este mês um mapeamento de todas as árvores da capital para identificar as que estão condenadas e evitar esse tipo de situação. Apesar do susto, seu Jerônimo não abre mão de uma boa sombra e da beleza das árvores. Vai plantar outra? Vou, vou, claro, claro.